Música Normalmente participo sempre em muitos eventos solidários e este aqui, no que se trata de ajudar estudantes e pessoas que querem efetivamente prosseguir estudos e que não têm essas possibilidades, não é? Acho que faz todo o sentido agarrar nisto e na música e nos espetáculos para tentar motivar, dar um alento e dar possibilidade para que as pessoas sejam aquilo que queiram ser. O Instituto de Justiça e Paz está na vida de muita gente de Coimbra entre os quais eu me insiro e está também, felizmente, na vida de muitos estudantes que não tendo capacidade para estudar recorrem a este fundo solidário e por isso eu quis estar presente nesta noite para que os dias desses estudantes sejam dias mais felizes e mais leves e é esse o objetivo. Os músicos foram incríveis desde o primeiro contacto e de facto foram mesmo muito generosos porque estão a dar este concerto mas também ao vir aqui hoje não podem vir daqui a uma semana não podem vir daqui a um mês e por isso nós estamos mesmo muito felizes com o excesso de generosidade dos músicos e creio que estão as condições reunidas para termos um belo espetáculo música boa, uma causa boa e uma cidade mais presente ainda neste propósito de evitar que de Coimbra saiam estudantes porque tiveram que abandonar o ensino superior por questões económicas e é sobretudo isso que nós queremos que não aconteça. Aplausos Aplausos Fui fazer contas à vida Calculei a despedida Em papel sujo de amor Só para me sentir cumprido No engano do cupido Esse dúbio sabedor Só para me sentir cumprido No engano do cupido Esse dúbio sabedor Sei que nunca fui imune Ao tal veneno que une Corações por divindade Sem ter noção Que o que havia Mais tarde se dividia Nesta folha da verdade Eu acho que a música É das coisas que ainda há pouco estava a falar nisso É da forma como nós conseguimos movimentar gente E criar esse tipo de movimentos para ajudar Então eu sinto-me muito feliz por ser músico e por conseguir fazer isso É sonhar e realizar Porque nós acabamos por fazer sonhar as pessoas Mas também somos chamados para estas causas sociais Quando infelizmente o dinheiro dos impostos de todos os portugueses Não chega ou não é aplicado de forma conveniente Para que não sejam necessárias estas causas O azul do céu Linha do horizonte Fina e definida Como o limite do teu olhar Um lugar ideal Como um sinal do teu amor O azul do céu Onde sei que nunca vou chegar Ah, como acredito Que os teus olhos são infinitos Onde me posso perder e encontrar Ah, como acredito Que o teu mundo é infinito Um azul impossível de alcançar Farrapos de nuvens Que pairam devagar Brincam no horizonte Indiferentes a qualquer sonhar Partilhar o palco com eles, para mim, ainda me torna mais feliz Porque estou com dois músicos de excelência E eu ainda estou aqui a começar devagarinho E para mim é um privilégio muito grande Os colegas são colegas que eu respeito muito O Luís Travassos conheço um bocadinho menos Mas já tive a oportunidade de ouvir Quando fui convidado para este projeto Fui ouvir algumas coisas dele O Zambuja é um grande amigo É um companheiro de estrada Que nos conhecemos há muitos anos Eu toquei no bar dele em Beja Há muitos, muitos anos E a partir daí ficámos amigos E eu tenho uma admiração especial por ele Atravessei o oceano Sem o teu amor de guia Trabalhamento, saúde Bem, outras despesas que os estudantes têm Mas é um acompanhamento que vai muito além da questão monetária É uma casa que acolhe São pessoas que se tornam próximas Para perceber quais são as necessidades dos estudantes E a partir daí Apoiá-los naquilo que eles mais precisam Para uma integração plena Vem ciculinas de lágrimas Desertos de água fria Tempestades de lembrança Mas tu já não me querias mais Tu já não me querias mais Tu já não me querias mais Apoiá-los naquilo que eles mais precisam